Música Começamos com a audiência de sábado, dia 6 de março. A série Sential Campa Man subiu em duas categorias e teve queda na categoria total. A produção mantém uma audiência equilibrada. A série Cozinho de Zio Kashk teve queda em todas as categorias e mantém uma boa audiência nas categorias Total e ABC1 e uma audiência mais ou menos na categoria AB. Mas nada que prejudique a série no momento. Lembrando que a produção já vem apresentando essa pontuação há semanas. A série Kardecilirin subiu em todas as categorias e mantém uma audiência muito boa que vem crescendo a cada semana. A audiência da série Gonodá teve queda em todas as categorias. Mesmo assim, continua com uma excelente pontuação. A série Emin teve queda em todas as categorias e nesse sábado apresentou uma audiência mais ou menos. Agora vamos ver como ficou a audiência de domingo, dia 7 de março. A série Menageri Meará teve queda em todas as categorias e permanece com uma audiência boa. Apesar de estar com menos de 3 pontos na categoria Total, nas outras categorias continua com uma boa pontuação. Só não pode continuar caindo na audiência. A série Hard Eye não está indo nada bem. Também teve queda em todas as categorias e está com uma audiência mais ou menos. A pontuação da série não vem obtendo alterações significativas e sim quedas preocupantes. Acredito que a série esteja entrando em sua reta final. Então é por isso que eles estão continuando com a história porque agora é só finalizar e dar um fim para essa história que conquistou telespectadores na Turquia e pelo mundo. A série Alisa teve queda em todas as categorias e mantém uma audiência boa. Mas a produção teve queda significativa essa semana. Se continuar assim, não será um bom sinal. A série Kefaret teve queda em duas categorias. A produção mantém uma ótima audiência. E nesse domingo estreou a série Desquilat, o que justifica as quedas que ocorreram nesse domingo. Pois a série começou com uma pontuação muito alta e mostra que será um grande sucesso. A série Emin teve queda em duas categorias e subiu na categoria total. A produção teve uma grande queda na categoria AB, ficando abaixo de um ponto. Porém, isso não prejudica a série, já que ela é transmitida pelo Canal 7. E essa pontuação está boa para a emissora. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!